A cunha, menina! Eita, vamos dar risada! Vem aí! O décimo sexto, é o dezesseisimo! É a pegadinha dos coura-floragem, é o dezesseis volume já, rapaz! Toda sumana tem dez pegadinhas, uma pegadinha encangada na outra, o trote do Tom, pra você dar muita risada. Então se prepara aí pra você dar muita risada com seus amigos, nós selecionamos mais dez pegadinhas boas pra você rir muito! Então, por favor, se você tá no canal do YouTube, por gentileza, se inscreva no canal, se inscreva aí, esbaforido, aí no botãozinho vermelho aí embaixo. Deixa o seu like, que é importante pra nós, o like, e também ativa o sininho, ativa o sininho pra nós poder, você saber que nós lançou uma pegadinha nova, um vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, tu sabe disso. E se você tá no seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no Tom dos Couros Podcasts. Olha que legal! Tom dos Couros Podcasts, é muito bom, né? Toda sumana tem tem piada, pegadinha, poesia, tem o programa Felizólogos, tem muita fuleiragem. Então se inscreva aí, todo dia tem putaria, sacanagem e sem vergonhice. Vamos perturbar os outros, menino, é a pegadinha dos couros. Se inscreve no canal aí, abestadiado, vamos lá, vamos lá! Pegadinha, ai, dos couros! Eita, desmantelho pesado, meu filho, a pegadinha dos couros, rapaz! E nós vamos ligar pra Maura, rapaz, vamos arrancar o cadastro aqui de Maura, é o seguinte, Zé Carlos, marido dela, rapaz, já pensaste? Mandou uma pegadinha pra ela aqui, dizendo que se chama ela de Papa Difunto, ela fica um veneno. Esse pessoal que gosta de enterro é de lascar, né? Então vamos ligar pra Maura, Maura Papa Difunto, liga aí, macho, vai lá, cunha, cunha. Oi? Alô? Alô? Quem tá falando? Eu gostaria de falar com quem? É Maura, hein? É. Hein, Maura? Oi? Tudo bem? Tudo. Mas, Maura, eu não sei nem por onde eu começo. Quem tá falando? É Vitor que tá falando. Quem? É o que, gente, pelo amor de Deus? Mas, Maura? Oi, Maura? Oi? O Ginés morreu. Quem? O Ginés morreu, Maura. O Ginés morreu, Maura. Quem é o Ginés? O Maura é o Ginésio. O Ginésio, menino? Ele mandou avisar a você, a família, disse... Avisa a Maura, ela ia pro enterro. O Ginésio? O Ginésio, Maura. Eu não sei quem é o Ginésio, não. A tristeza é muito grande, viu, Maura, aqui no bairro do Ginésio, viu? Todo mundo espera... Eu não sei quem é o Ginésio, não, filho. Só tá faltando você, Maura. Porque, assim, todo enterro tem que ter um papa defunto, né, Maura? Eu não sei quem é o Ginésio, não. É um papa defunto, o Ginésio. Eu não sei quem é o Ginésio, não. Pode falar logo aqui, aí, para de passar a trote. Eu tô com pressa! É irmão de Chico, Ginésio. Ele é irmão de Chico. Hã? Chico mandou avisar que Ginésio morreu. Chico mandou avisar que Ginésio morreu. É, sim. Disse, avisa a Maura, papa defunto, que Ginésio morreu. É, pois é, eu não sou nenhum papa defunto. Hã? E não conheço nenhum Ginésio, tá? Você é papa defunto, é? Eu não conheço nenhum Ginésio, não sou nenhum papa defunto e eu tô com pressa. Você conhece Chico, Maura? Conheço, mas eu tô com pressa, amor. Pelo amor de Deus, eu vou desligar, hein? Mas, Maura, é porque se não tiver ninguém para chorar no caixão, como é que vai ser a morte de Ginésio? Vai tomar banho mesmo, eu tô com pressa, eu tô parindo. A morte de Ginésio, papa defunto, vem cá. Eita, rapaz, Maura, papa defunto, tá braba, viu, meu filho? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Mas vocês gostam de aperrear os outros, né, minha filha? Pelo amor de Deus, então vai, liga, liga de novo, vai. Oi? Ô, Maura. Oi? Você, você me distratou, Maura, a gente querendo dizer aqui somente isso a você. Ah, vai tomar banho, eu não tenho tempo a perder, não, tá? Ai, que genésio, amor. Eu não tenho tempo a perder, não, eu tô muito ocupada por ficar ouvindo a bobinha aí. Papa defunto. Não quero saber de nada, não. Mas papa defunto, peraí, mano. Sim, mano, é papa defunto, papa defunto é sua mãe. É o papa defunto. É a sua mãe a papa defunto. É você, mano, defunto, peraí, eu só queria... É a sua mãe a papa defunto, que vai tomar banho, que eu tô com pressa aqui saindo, eu tenho banho. Foi Chico, que mandou. Você não tem o que fazer, não. Eu tô trabalhando. Você não tem o que fazer, não. Eu tô aqui no velório de genésio. Você não tem o que fazer, não, eu tenho. Eu tô no velório. Eu tenho o que fazer, vai tomar banho. Vem pro velório, papa defunto. Ei, mano, é velório o quê? Vai tomar banho. Papa defunto. Esse é um desocupado da vida, eu não tenho tempo a perder, não. Eu tenho o que fazer. Você não tem, vai tomar banho. É o papa defunto. Eu já tomei, papa defunto. Vem cá, chegue. Papa defunto é a sua mãe, eu já falei. Respeita a minha mãe, papa defunto. É a sua mãe, papa defunto. Eu não sou nenhuma salva defunto, não. Quem gosta de interro é você. Vai tomar banho, eu vou desligar. Papa defunto. Eu vou desligar esse telefone. Não desligue não, papa defunto. Eu vou desligar, sim. Ô, papa defunto. Papa defunto é a mãe. Vem cá, papa defunto. É a mãe, papa defunto. Ô, Maura, peraí, papa defunto. Fala, papa defunto. Que que é? Você é papa defunto, deve ser. É, não, é, ao respeito aí que nós estamos, nós estamos trabalhando aqui. Peraí, viu? Peraí, isso aqui é trabalho, viu, Maura? Trabalho? É isso mesmo. E trabalho o quê? Deixa eu trabalhar. Nós estamos... Não trabalho, não, não. Como é que a gente pensou trabalho pra ser um troço dos outros? Maime, peraí, Maura. Nós vivem disso mesmo. É o seguinte, nós estamos aqui no enterro de genérico, só esperando a papa defunto pra nós fazer o enterro, entendeu? Então pode se carregar esse genérico pra casa, que eu não conheço nenhum genérico. Mas você conhece... Carrega ele pra casa, bota ele lá na sua cama, enterra ele lá. Mas você conhece o Chico, Maura. Ô, Maura. Que Chico? Que conheço o Chico? Chico é aquele que comeu o teu botico. Vai tomar banho? Vamos no ginário. Ei, Maura, peraí. Maura, ô, Maura. Oi. É o seguinte, rapaz. Tu acabasse de participar da pegadinha dos coros. É o Tony dos Coros que tá falando aqui, Maura. Ela só podia ter um corno mesmo. Foi Zé Carlos que mandou ligar pra tu, viz? Ah, é, né? Foi Zé Carlos, Zé Carlos. Eu só não vou falar que ele é igual você, por quê, hein? Não, ele é corno, ele é corno. Mas senão eu não podia falar. Ele é corno também, Maura. Eu podia falar isso, mas eu não vou falar não, por quê? Não é, não é, não foi nem falar que era, toma banho. Ô, Maura, desculpa a brincadeira aí. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu, minha filha? Tá bom. Pegadinha, ai, dos coros. Eita, de mantelo pesado, meu filho, a pegadinha dos coros e nós arregaçando tudo, rapaz. É, os cadastros voando aqui. É, rapaz, o Carlinho tá tirando os cadastros de todo mundo aí, eu tô sabendo, viu, Carlinho? É um desmanteiro. E nós vamos ligar aqui hoje, é, rapaz, pra Nildes. Eita, minha amiga Nildes, rapaz. E vamos oferecer aí pro pessoal do Carrefour, rapaz. Eita, pessoal do Carrefour, um abraço aí também, muito grande, viu? Pra essa galera toda aí que fica ouvindo nós. E vamos ligar, porque é Nildes, é o seguinte, rapaz. Elvani, mandou ligar, disse que se chamar Nildes, de vira-lata, ela vira um veneno, rapaz. É assim que o marido dela chama ela e tudo, sabe? Aí nós vamos ligar, ela é manicura e tudo. Só que quem vai ligar não sou eu, não. Quem vai ligar é o Beppo, de irmã, até lá do Zé de Otila. É isso aí, Tons, sou eu mesmo. Vamos ligar pra Nildes, vamos, vira-lata, cunha, cunha. Alô? Alô, Nildes? Oi. Tudo bem, meu amor? Tudo bom. É, eu tô com saudade de você, viu? Tô ligando só pra dizer isso. Saudade de mim? É. Acho que muita saudade. Que brincadeira é essa? Brincadeira de quê? Fala logo o que você quer falar comigo. Eu sou Almir, Almir. Você não lembra de mim, não? Almir? Sim, a gente namorava, tudo. Ah, vai. Ei, Nildes, peraí. E agora, Tonho? Essa é braba, essa é braba, viu? Mãe, vamos ligar uma coisinha pra ver se ela fica mais braba. Vamos, minha filha. Ai, liga, vai, Tonho. Só as tonhetes pra gostar de aperrear os outros. Vamos lá, liga aí, Zé Diotti. Lacunha, misera, vai. Pronto. Ei, Nildes, o que faz que houve? Olha aqui, meu senhor. O que é? Olha, eu tô cansada. Eu não sei. Eu sou manicure. Mas, Nildes... Eu trabalho, tava decorando unha. Eu sei, mas, Nildes... Eu tô cansada, eu gosto desse tipo de brincadeira, tá? Você gostava... Olha, eu sou muito educada. Mas, quando a gente tava fazendo amor... Eu sou de uma pessoa... Eu sou de uma família... Quando a gente fez amor... Mas, não, pra ficar ligando pra minha casa, tá? Quando a gente fez amor, eu chamei você e vira lata. Ah, vai tomar no seu c... Ei, vira lata. Eu não fiz amor com ninguém, tá? Isso, eu respeito muito bem meu marido. Você é um vira lata. Olha, o meu marido sofreu um acidente de moto. Você é vira lata. Graças a Deus, até hoje, nunca traí meu marido. Você traiu comigo. E teve muita gente, sabe? Você é vira lata. E mandou eu... Traí meu marido de hoje... Eu sou uma baiana. Você é baiana. Nasci na Bahia, sabe? E lá na Bahia... Eu nunca traí meu marido. Mas, você é vira lata. Vira lata é você. Ei, vira lata. Vira lata é você. Nós fizemos amor. Ah, deixa eu te falar um negócio. O que é? Vai tomar banho, me deixa em paz. Cadê de chegar, eu tô cansado. Vira lata. Tem que pegar o desalicato pra esterilizar. Ô, vira lata. Tem um monte de coisa pra fazer. Tchau. Eu quero fazer amor, vira lata. Peraí, vira lata. E aí, Doninho? É estressada. É estressada. Essa é estressada. Vamos ligar a maior coisinha? Ai, liga, liga. Vai, liga. Vai, acunha, Zé. Vamos de novo. Astonhete quer, nós liga. Só pra perrear a maior coisinha, Nildes. Estressada. Vira lata. Vai, Zé Diotila. Pronto. Como é que você escolheu uma minha pessoa assim, Nildes? Olha, meu senhor. Um cara que teve muito carinho e amor por você. Ó, deixa eu te falar. O senhor tá com brincadeira. Eu tô cansada. Brincadeira não, senhora. Eu falei, eu sou manicure. Você fez muito as minhas unhas. Você fez muito. E assim... Ah, onde é que o senhor mora que eu fiz só unha? Fala pra mim. Mas, Nildes, olha, você se lembra lá, lá... Eu morei aí uns tempos no Novo Horizonte. Nós fizemos amor e tudo. Que que é isso, meu amigo? Quando seu marido... Eu, graças a Deus, nunca dei pra ninguém, tá? Deu, é. O que eu tenho aqui, ó, é muito conservado. Só o homem, só conhecer, tá? Eu não. Quando seu marido sofreu um acidente, a gente fez amor. Que é isso, meu filho? A gente fez amor... Você tá brincando com aquele dos outros, tá? E eu chamava você de vira lata e você gostava. Você fazia au-au. O que você fazia na cama? Ah, mas o senhor tá brincando comigo. Ah, au-au. Isso não é coisa que se liga pras casas dos outros uma hora dessa. Vira lata? Cansada. Ô, vira lata. Chega eu tô. Ô, vira lata. Ficar me chamando de vira lata, o senhor tem certeza? Vira lata. Como é que o senhor tem a direita de ficar me chamando de vira lata desse jeito? Você gosta quando eu chamar você de vira lata. Você gostou. Mas é um filho da... Ei, respeite. Vai, ó, a sua mãe, meu filho, deve ter deixado você muito torto de tanto apanhar com o cérebro pequeno porque, ó, pela sua cara você é rebelde. É, não, eu tô... Isso é coisa que eu não tenho direito. Eu tô suando. Eu tô aqui muito nervosa, ó. Eu tô trabalhando. Vai procurando. Trabalhando como hora dessa? Trabalhando. Você no saco dos outros? Trabalhando. É isso mesmo, é isso mesmo. Quem trabalhando quer? Ó, me deixa em paz. Pera aí, pera aí. Calma aí, pera aí. Eu vou tomar um banho, tá? Tá certo. Eu vou tomar um banho que tá muito fedendo. Eu tô sentindo a caquinha aqui. O que é isso, meus filhos? Carnice é você, tá? É um cartinho. Para de ficar me chamando de carnice vagabunda, tá bom? Vira lá, pera aí, vira lá, tá? Pera aí, vira lá, tá? Valeu, Zé Diotilo. Ô, mulher braba. É só um veneno, viu? Vamos ligar mais a coisinha? Ai, liga. Vai, Tonho. Liga, vai. Liga de novo aí. Acunha, minha filha. Vai, só as tonhetas arrochadas. Pronto? Já tomou banho? Ah, não acredito. Eu vou desmaiar aqui, que eu não suporto uma coisa. Senhor, de novo? Eu quero fazer amor de novo com você, Nilson. Vai fazer amor com sua mãe, rapaz. Não presta não. Vai fazer amor com sua mãe, me deixa em paz. Você imagina. Uma mãe é... Deus que me livre e guarda. Eu mesmo estou com vergonha de mim, tá? Uma mãe é pecado. Ó, você para, tá? Eu não te conheço. Eu nem conheço. Pode falar, pelo amor de Deus. Deixa eu falar. Você não conhece eu não. Porque eu sou Zé Diotilo. Mas você conhece o Tonho dos Coros. Vem cá, Don. Ah, não. Ei, ei, ei. Nildes, espera aí. Me deixa de ficar nervosa. Quem está falando aqui é Tonho dos Coros. Tu acabasse de participar da pegadinha dos coros, Nildes. Seu descarado. Se fosse você, eu tenho conhecido, né? Mas nós botemos a Diotilo. Porque tu conhecia eu mesmo, rapaz. Sabe o que é? Quem mandou eu ligar pra tu? Não. Sabe quem foi? Não. Quem é, Elvani? Ai, não acredito que foi virar lá. Tu fez um desgrama desse comigo. Olha, mas eu mato aquela nega. Mãe, pai, ela mandou eu ligar pra tu e sai. Menino, olha. Se chamar ela de... Olha, eu tô nervosa mesmo. Eu nunca imaginei que eu ia cair numa merda dessa. Pois é, tu escuta. Sabe por quê? Acho que não vai cair nunca, né, rapaz? Não. Olha, caiu. Bonitinho, viu? Ô, menino, põe um abraço pra tu e pra quem foi da família, viu? Muito obrigada. Desculpa, tá? Desculpa tu, viu? Tá bom. Valeu. Muito obrigada. Iha! Pegadinha aí dos couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos couros e nós botando pra arregaçar tudo. Eita, coisa boa. Vamos ligar pra Ailton, meu filho. É, Ailton é o seguinte, rapaz. Dalmi mandou uma pegadinha pra ele e disse que, ó, ele cria um papagaio e se o caba ligar dizendo que é do Ibama, ele fica um veneno, rapaz. Mas ele escuta o programa e eu vou botar meu cumpadre, Rocine Macedo. Rocine Macedo. Valeu, Tonho. É isso mesmo. Vamos ligar dizendo que nós somos o Sérgio, do Ibama. É, vamos ligar pro Ailton, então. Alô. Alô. Oi. Quem a gente tá falando, por favor? Ailton. O senhor Ailton? Hum. O senhor Ailton, é com o senhor mesmo que eu gostaria de falar. É, o meu nome é Sérgio. Certo. É, é verdade que o, a gente recebeu uma denúncia que o senhor cria um papagaio. Quem é que tá falando? Meu nome é Sérgio. Sérgio? É. Rapaz, você faz o seguinte, você passa aqui amanhã pra gente conversar, que eu não sei. Não, eu só tô querendo confirmar aqui. A denúncia, né? Porque a gente, eu sou do Ibama, né? Ah. E a gente recebeu uma denúncia que o senhor cria um papagaio. O vizinho do senhor denunciou aí, né? Não, criação de papagaio não tem, não. Não, o senhor tem um papagaio em casa, então? Não, o papagaio tem um papagaio aqui, mas não é meu, não. E é de quem o papagaio? O rapaz deixou aqui com a gente, né? O rapaz deixou? Ah, o papagaio é o seguinte, o cara deixou aqui, ele deve ter ordem, né? Quem tem ordem? Quem tem a ordem? O senhor não pode receber um animal em extinção como é o papagaio e simplesmente sem ordem e tá com o papagaio na sua casa, dizer que o cara deixou. Quem foi o cara que deixou o papagaio aí? Faz o seguinte... Faz o seguinte o quê? Passa aqui amanhã, porque a gente tá... Amanhã você conversa comigo. Não, a gente vai apurando a denúncia por telefone. Não, eu sei, então, é isso que eu tô falando. Mas a gente vai com a diligência aí na sua residência agora mesmo atrás desse papagaio, porque não pode ser eu deixar pra amanhã, o senhor vai dar um fim no papagaio, chegar aí, não tem mais papagaio, né? Não, mas eu não sou assim não, pá. A gente tem que acompanhar a denúncia, né? Não, você tá certo, você não tá errado. Eu resolvi ficar ruim, né? O senhor sabe, inclusive, que o senhor tá cometendo um crime, né? Mantendo um animal em extinção em cativeiro, não é isso? Não, isso é verdade, lógico, daí eu sei disso, né? E aí, como é que vai ficar? O senhor pode até receber um processo contra o senhor, né? Ser preso é crime não ofensável, né? Não, porque eu sou contra. Como é que você é contra e cria o papagaio, meu amigo? Não é isso não, você não entende, eu tô falando que eu sou contra. Contra o quê? Como é que você é contra e tá criando o papagaio? Hã? O papagaio é seu mesmo, é isso? Não, o papagaio, eu não tenho papagaio, meu. Meu papagaio não tem papagaio. E é de quem o papagaio, afinal de contas, meu amigo? Rapaz, mas vizinho aqui não tem nem vizinho do lado aqui. Vizinho de Rubarão é uma igreja que tem aqui do lado. Meu amigo, não é vizinho do lado, não interessa, eu não posso dizer quem denunciou. Foi um dos seus vizinhos aí, quem mora perto da sua casa, que denunciou que você cria um papagaio, tá certo? Hã? Que você cria um papagaio. Inclusive, você maltrata o papagaio. Tem aqui maus tratos pra o papagaio na denúncia, tá certo? Você corta a asa do papagaio pra ele não voar, esse tipo de coisa. Isso não pode ser um crime. Você, acho que no mínimo é um ano de cadeia aí, viu, Ailton? Hã? Não tem condições, a gente vai inclusive pegar o papagaio e já vai trazer você aqui, você vai dormir com a gente hoje aqui na delegacia e amanhã a gente já encaminha você pro presídio aí. É, bom, mas aí eu não fiz nada disso, a pessoa tá falando aí porque deve estar com inveja da gente. Inveja de quê? Eu não sei, pô. Mas você não tá criando papagaio, meu amigo? Não, mas tudo isso que você tá falando não tem nada a ver, não tá batendo nada com isso. Você cortou a asa do papagaio? Quando? Que dia? Você cortou, não, eu tô perguntando, você cortou a asa do papagaio? Rapaz, a pessoa deixou o papagaio aqui, não é meu. Do jeito que deixou aqui, o papagaio tá aqui, a pessoa vem aqui de vez em quando. Quem é a pessoa, meu amigo? Ah, não, eu vou falar, eu vou falar com ela e vou pegar o, qual é o seu nome que você falou? Meu nome é Sérgio. Sérgio, você trabalha onde? Trabalha no Ibama, meu amigo. Mas aonde que é o Ibama? Você quer saber onde é o Ibama, você vai saber porque a gente vai pegar você e vai trazer você pra cá. É em Campo Grande aqui? Não, não é em Campo Grande, é em Vitória. A gente vai trazer você pra cá, tá certo? Entendeu? Aí você vai conhecer o Ibama aqui, inclusive a cela da nossa delegacia. É, pô, aí, só que, pô, você não precisa ameaçar a gente não, poxa. É assim não, você tá me ameaçando só porque você ouviu os outros falarem, você tá... Não estou ameaçando, você confessou que tem um papagaio, agora tá sem jeito, você vai ter que mostrar o papagaio pra gente. Não, eu falei que não tem papagaio. Você falou que tem um papagaio que deixaram aí. Deixaram o papagaio, mas só que a pessoa não tá aqui. Quem é a pessoa que é o dono do papagaio? Eu vou conversar com ela. Quem é a pessoa? Não, eu não vou falar, eu vou conversar com ela, entendeu? Aí ela vai te procurar também, ela vai falar porque você tem papagaio aqui, porque quem é a vizinhança, porque a vizinhança não pode falar um negócio desse, não. Como é que não pode falar se você tá criando um papagaio, meu amigo? É a função das pessoas de anunciarem que você tá criando papagaio. Eu compro comida todo dia pra um monte de passarinho que vem aqui, ó. Mas é a sua obrigação, você queria matar, ah, você cria passarinhos além do papagaio, você cria outros passarinhos? Não, eu não crio, não. Então quer dizer que tem uma criação aí na sua casa, a gente vai aí averiguar isso aí, tá? Não é criação, eu compro produto, jogo aqui, eles ficam comendo, rolinha, pardal, esse negócio todo. Ah, quer dizer que você come rolinha então, né? Não, não. Quer dizer que você tá comprando a rolinha, comendo a rolinha também? Não, Deus sabe o que eu tô falando, Deus sabe o que você tá falando. Mas você não pode criar passarinho assim, meu amigo? Mas eu não crio. Como é que você não cria que você tá com os passarinhos aí, você tá com o papagaio, como é que você não cria, meu amigo? Rapaz, olha só, o que eu tô falando com você é verdade, se fosse alguma coisa... Você é um traficante de pássaro, pelo que eu estou vendo aí, você é um traficante de pássaro, tá certo? Ah, o papagaio tá solto aí, então? É, o papagaio fica tudo solto, entendeu? E o papagaio, eu tô perguntando do papagaio, meu amigo. Eu não tenho papagaio, rapaz. Ah, você não tem? Você nega de novo? Ah, eu não nego, eu não tenho papagaio. Rapaz, você é um cara de duas conversas, né? Tem, não tem, não nego, não nego. Não, eu não tenho. Que cara de duas, você não é homem não, rapaz? Eu sou homem. Como é que você é homem? Você é duas conversas, rapaz? Você diz uma coisa e depois diz outra? Não, eu não tô falando isso. Que negócio é esse, rapaz? Você cria o papagaio ou não cria, rapaz? Eu não tenho papagaio, eu não tenho criança de papagaio, não, rapaz. Seja homem, rapaz. Você cria o papagaio ou não cria? Eu sou homem, eu não cria o papagaio. E que papagaio? E de quem é esse papagaio que tá aí na sua casa? Ah, o cara já deixou aqui uma vez, sai... O cara, o cara? Que cara, meu amigo? Que cara? Não, eu vou conversar com ele. Quem é esse cara? Não, eu não vou falar agora, não. Não, você tem que falar, meu amigo. Não, não é esse, não. E não é, e é o quê, meu amigo? Hã? E é o quê? Não, rapaz, não é questão de animal de extinção, não, rapaz. O negócio é o seguinte, eu sou contra quem faz essas coisas, de prender, faz, vende, faz essas coisas. Mas você tá fazendo, os seus vizinhos o denunciaram, meu amigo. Você está fazendo. Não é, não, rapaz. Alguém tá com sacanagem comigo, cara. Não tem sacanagem, meu amigo. Sacanagem o quê? Você me respeita, rapaz. Você cortou as asas do papagaio, você cria passarinho, tá certo? Não, é aí, é. Tá vendo? E ainda tá querendo dizer que cria, não cria, cria, não o quê? Fica gaguejando, rapaz. Mas lógico que, rapaz, eu jogo comida, os patas no chão, igual eu jogo na rua, é normal isso aí, rapaz. Todo mundo faz isso. Então você vai denunciar quem é o dono do papagaio, ou você vai ser preso no lugar dele? Não, não. Eu vou conversar com ela, ela vai conversar com você. Não. Você deve conhecer que ele... Ou você vai ser preso ou vai denunciar a pessoa que é dona do papagaio. Sim, mas eu vou falar com ela, a gente vai aí. Quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Não, não vou... É ela ou ele, afinal de contas? Hã? É ela ou ele? Não, não vou falar, não vou falar. Mas por que não vai falar? Você tá omitindo da justiça as coisas. Não, não tô... Se você não quer falar. O papagaio é seu, é dela ou é dele, meu amigo? Defina logo aí. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Falar o quê? Deixa eu falar uma coisa. Falar o quê? A minha mãe tá com a perna que vai, eu tô sozinho aqui. A minha mãe tá doente aqui. Então a sua mãe vai ficar só, porque a gente vai prender você hoje. Entendeu? A minha mãe tá aqui doente, tá com a perna que vai... Não é questão de falar não, porque ela tá aqui, eu tô sozinho, com ela aqui. Entendeu? E o que é que você quer me pedir, pra eu não ir lhe prender hoje? Não, não é isso não. Tô dentro de casa, porque eu não saio de casa, tô aqui cuidando dela. Tá, meu amigo, e o que é que eu tenho a ver com isso, meu amigo? Eu só tô falando que eu tenho que dar assistência pra ela. E a mãe, a mãe do papagaio, que queria cuidar do papagaio e não pôde, porque você ia prender o papagaio aí em casa. Mas eu sou contra. Eu sou contra quem faz essas coisas, que derruba a ave. E como é que você faz? E como é que você faz? Eu sou contra quem derruba a ave, vai lá e pega o filote no meio do mato, eu sou contra isso. E como é que você faz isso? Eu não faço isso. Na sua mala aí, que daqui a pouco a gente tá passando pra lhe pegar aí, tá? Daqui a pouco a gente tá chegando aí na sua casa. Tá bom? Rapaz, peraí, peraí. Ei, meu cumpadre do Rocinho, peraí, tem que calma aí, viu? Ailton, Ailton. Oi? Peraí, rapaz, não fique nervoso não, Ailton. Sabe o que é que tá acontecendo aqui, Ailton? Hã? Sabe o que é que tá acontecendo aqui, rapaz? Hein? O quê? Você acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Ailton, rapaz. Hã? É, rapaz, foi meu cumpadre Rocinho, rapaz, que fez essa fuleiragem com tu, Ailton, rapaz. Tenha calma aí que tu não vai ser preso nem nada mais, tu gaguejou que só o diabo, e aí tu ficasse nervoso, rapaz. Foi... Não, pô. Sabe quem foi que mandou eu fazer essa fuleiragem com tu? Eu até imagino, Tonho. Quem foi? É um corno. Quem foi? Dalmi. É um corno, então. É um filho da p***. Não vale nada, né, rapaz? Não, não, eu, 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 pelo menos eu não denunciei ninguém, eu não sou de denunciar ninguém, não. Entendeu? Ô, Ailton, rapaz, desculpa a brincadeira aí, meu filho. Não, meu filho. Um abraço aí pra tu e pra quem ele foda a família, viu, meu filho? Não, um abraço e fico com Deus. Valeu, Ailton, rapaz. Fique mais calmo. Ó, não, mas eu tô... Ó, mas, povo, só que essa foi bonita, essa valeu. Mas só que eu não sou... Valeu, Ailton. Só que eu não sou deduro, não. Eita, desmantelho pesado, meu filho. Ô, coisa boa, rapaz. Aí nós arregaçando aqui os cadastros, tudinho, a pegadinha dos cores. Eita, os cadastros voando. E nós vamos ligar pra Dona Maria, rapaz. A Adileia mandou a pegadinha aqui pra Dona Maria. Ela não botou aqui se era filha, se era nada. O pessoal tem que dizer o que é da pessoa quando mandar a pegadinha, né, rapaz? Manda dizendo, eu sou amigo, sou filho, sou parente, sou irmão, sou cunhado, sou agregado, né? Qualquer coisa. Ela mandou aqui pra Dona Maria. Aí disse o seguinte, que se chamasse ela de Maria Linguiça, ela ficava brava. Vamos ver se ela fica, vamos. Liga aí, vai, acunha, menina. Vai, tonheta rochada. Liga aí pra Dona Maria. Vai, vai, vai. Alô. Alô. Oi. Dona Maria? É eu mesma. Tudo bem? Oi. Como vai, senhora? Quem tá falando, por favor? É Chico. Chico? É do açougue. Açougue? Que açougue? A senhora não tá lembrada que a senhora comprou aqui, né, e ficou de vir pagar? Ah. Aí eu tô ligando assim porque a gente tá precisando de dinheiro pra comprar mercadoria, né, pra essa semana, né? Ah. Aí eu queria saber se a senhora vinha pagar, né? Não, eu não comprei nada em açougue, não. Eu não compro nada em açougue porque o meu filho trabalha no açougue e ele traz carne pra mim. Eu não preciso comprar em açougue. Não, mas não foi carne não que a senhora comprou. Comprei o quê? A senhora comprou linguiça. Ah, só se passou a linguiça que eu comprei porque eu não compro linguiça em lugar nenhum. Pera aí, Maria Linguiça. Maria Linguiça é a p*** e pariu. Ei, Maria Linguiça, assim não. Maria Linguiça, quem falou com você que eu sou Maria Linguiça, desgraçado? Pera aí, Maria Linguiça. É pra pagar a linguiça do açougue. Que linguiça? A linguiça que você comprou no açougue. Você não brinca assim comigo não, rapaz. Maria Linguiça, tenha calma, viu? Maria Linguiça, Maria Linguiça é a sua mãe. Ei, respeita a minha mãe, Maria Linguiça. Respeita o c***, rapaz, que isso? Maria Linguiça. Você não me conhece me chamar de Maria Linguiça? Não, rapaz, é porque falta pagar a linguiça aqui do açougue. Que linguiça de açougue, rapaz? O açougue do Chico. Que Chico, rapaz? Não conheço nenhum Chico, não. Aquele que comeu teu botico. Ah, aquele que botou no seu c***, né? Ei, Maria Linguiça, pera aí, Maria Linguiça. Assim não, viu? Venha pagar a linguiça. Ó, você não briga comigo desse jeito não, que você não me conhece, não, rapaz. Eu não gosto que me chamem de Maria Linguiça. E você não é Maria Linguiça? Eu não gosto que me chamem de Maria Linguiça. Você é Maria Linguiça. Sou Maria Linguiça, o capeta. Maria Linguiça. Ó, ó seu sujeito, eu não te conheço. Eu sou Chico. Você vem na minha casa nessa hora. Eu sou Chico, Maria Linguiça. Eu não conheço você, eu não conheço nenhum Chico. Você é pai e me chamar de Maria Linguiça, porque eu não sou Maria Linguiça não, hein? Maria Linguiça. Maria Linguiça é a c*** que pariu. Eita, respeita a minha mãe, Maria Linguiça. O c*** que pariu você. Maria Linguiça. Só se for a linguiça do meio das suas pernas. Maria Linguiça. A linguiça do meio das suas pernas. Você gosta, Maria Linguiça. Eu vou te dar um tiro na cara, safado. Você dá tiro em ninguém, Maria Linguiça. Você dá tiro em ninguém, Maria Linguiça. É um tiro de linguiça, é, Maria Linguiça. Você não me conhece não, seu safado. Ei, você... Não, Maria Linguiça, porque você anda com a linguiça no meio das pernas, é? É a linguiça do seu pai, aquele corno. Meu pai tá no céu, você respeita ele. Se o seu pai tivesse no céu, você não tava perturbando a vida de ninguém, não, rapaz. Vai tomar no seu c***. Ei, Maria Linguiça, peraí, respeita aí, viu? Maria Linguiça. Maria Linguiça é a c*** que pariu você, rapaz? Venha pagar a linguiça que você comprou aqui, Maria Linguiça. Comprei, comprei a linguiça do seu pai. Eita. E a do meu pai, ela é grande. Você não me chama de Maria Linguiça, não, hein? Você gostou da do meu pai, que ela era grande. Eu chamo de Maria Linguiça que eu não gosto. Maria Linguiça. Maria Linguiça é a c*** que pariu. Maria Linguiça. É a c*** que pariu. Maria Linguiça. É o seu rabo, rapaz. Respeita, Maria Linguiça. É o seu rabo. Você, eu vou ficar brabo com você desse jeito, viu? Fica brabo. Eu te quebro todinho na porrada. Você quebra nada, Maria Linguiça. Você não me conhece, não, sujeito. Você dá uma linguiçada, é? Dô, dou uma lidote, dou uma buç***. Eita, que mulher esculhambada é? Eu sou, caralho. Maria Linguiça. Vai tomar no seu c***. Maria Linguiça. Vai pra cá do c***. Você, ei. Pode deixar uma palavrão, Maria Linguiça. Ó, vai pra mim, porque eu comprei linguiça do seu pai, aquele corno. Ei, respeita aí, Maria Linguiça. Pense numa mulher braba, minha amiga. Ave Maria, essa é braba, viu? Vamos ligar mais não, né? Agora tá bom, rapaz. Ai, liga, vai, Tonho. Mas essa menina gosta de apérear os outros. Como é que pode, minha amiga? Já que vocês gostam de apérear, nós vamos ligar pra apérear. Só porque vocês gostam, porque eu não gosto não desse negócio de apérear, não é com eu não. Liga de novo, vai cunha, cunha, vai. Alô? Maria? Você de novo, sujeito. P*** que pariu, eu tô ferrada. Maria Linguiça, peraí. Maria Linguiça, eu já falei com você, quem é? É quem, Maria Linguiça? É a p*** que pariu. Rapaz, tu chama palavrão demais, Maria Linguiça, peraí. Não, vô, você liga pra minha casa nessa hora, eu cansado. Cheguei do trabalho agora pra você ficar me chamando de Maria Linguiça, sujeito. E você é vigia pra chegar uma hora dessas do trabalho, Maria Linguiça? Pô, você fica me atormentando, sujeito, eu não te conheço, você fica ligando pra minha casa nesse horário. Você anda com a linguiça no meio das pernas? Ah, eu não sou sapatão não, meu filho, eu sou muito mulher. E por que o senhor não é apelido a Maria Linguiça? É porque eu adoro comer linguiça. Ah, você gosta de linguiça, é? Eu gosto de linguiça que tem nervo. Ah, daquela com nervo? Isso. Aquela com nervo grosso? Isso, mais grossa, melhor ainda. Maria Linguiça, tu é muito desbocada, Maria Linguiça. Só mesmo, porque você liga pra minha casa nessa hora pra ficar falando abobrinha. Não, só pra te chamar de Maria Linguiça. Maria Linguiça é a p***, pariu. Por que você não vem pagar a linguiça aqui do açougue do Chico? Eu não fico devendo linguiça a ninguém, não. As linguiças que ficam me devendo. É no alô, é o açougue do Chico que você ficou devendo. Eu não sei, é falso do açougue do Chico do seu pai. Não, é verdade. Eu vou anotar, anota aí o endereço pra você vir aqui no açougue, vá. Ah. Anota aí. Fala. Você vai vir aqui? Ah. Vai? Vou. Então anota aí pra você vir pagar a linguiça que você comprou, anota aí. Vá. Rua. Ah. Pegou o lápis? Tô, tô esquecendo, vai. Rua. R-U-A. Ah. Rua. Botelho Pinto. Aham. Também botei o Pinto não sei, vai. Não, você botou a linguiça, porque você tem uma linguiça, né? Ah, botei mesmo a linguiça mesmo. Vai botar essa linguiça no cão, dona Maria. Você vai é doido, rapaz. Você pá tá ligando pra minha casa, só eu tô falando esse monte de coisa. Pera aí, rapaz. Ei, dona Maria, calma aí. Calma aí. Sabe o que é que aconteceu aqui? Ah. A senhora acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros. P***, Maria. Pera aí, eu não brinco assim. Ô, menino, pelo amor de Deus, eu falei um monte de bobeiro com você aí. Mas tem que falar mesmo que eu também fico apelidando a senhora. Eu não chamo a senhora de Maria Linguiça, não, viu? Poxa vida, eu não gosto que me chame desse jeito, não, viu? Bem, porque a senhora ficou braba desse jeito, hein? É, porque a turma daqui ficou me chamando de Maria Linguiça, porque eu trabalhava no açougue. Mexi com linguiça demais com linguiça e agora fiquei botando esse apelido. Eu não gosto. A senhora já tem o formato na mão da linguiça, né? Já tem certinho. E quem foi essa brincadeira com eu? Foi a Adileia que mandou. Poxa vida, hein? Quem é a Adileia? É a minha filha, aquela cachorra. Vou pegar ela de pau. Hoje eu peguei, deixa eu chegar da escola que eu peguei de pau. Ei, dona Maria, foi obrigado, desculpa aí a brincadeira, viu? Tá bom, muito obrigado. Desculpa aí os palavrão, tá? Um abraço pra tu e pra quem ele for da família, viu? Tá bom. Obrigado, valeu. Obrigadinha. Ai, muitos foros. Eita, desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos couro e nós arregaçando tudo aqui, rapaz. É, é pra se lascar, meu filho. É o seguinte, vamos ligar pra Luciano. Não mandou, não é pra Luciano, não. Luciano que mandou a pegadinha pra Chico, rapaz. É, vamos ligar pra Chico. E Chico tem o apelido de Pelinha, rapaz. Chico Pelinha. É Francisco, é. Vamos ligar pra Francisco. Apelido de Pelinha. Vamos ligar pra ele. Vamos relar se a Pelinha é grande ou é pequena. Vai, liga aí a cunha, a cunha. Alô? Alô, é Chico? Fala. Tudo bem, Chico? Tudo bem. É Ademar, rapaz. Que Valdemar, p***? Não, rapaz, é Valdemar, rapaz. Porque, assim, é... Você me mandou ligar pra você. Hein? Que Valdemar, o quê, rapaz? Não, rapaz, porque eu queria saber... Eu queria medir a Pelinha. Vai medir o pé do p*** do seu pai? Ei, Pelinha, peraí. Chico Pelinha. É o quê? Tomando p***, vai. Não, não, ei. Não, peraí. Só o apacado do c***, p***. Ok, Pelinha, o c*** com a mãe. Não, não, é só pra medir um pouquinho da Pelinha, rapaz. Tomando seu rabo, rapaz. Ei, ei, que... Peraí, Pelinha, assim não. É só porque eu só queria saber... Ah, cação boa, diabo. Não, ei, Pelinha. Por que Pelinha? Que Pelinha é a bunda da sua mãe, rapaz. Não, a bunda da minha mãe é grande. É, ela mesmo. A bunda da minha mãe é grande, rapaz. Eu só queria saber... A bunda da minha mãe é grande, rapaz. Peraí, Pelinha, Chico Pelinha. Que Pelinha, seu c***. Ei, rapaz, respeita aí, Pelinha. Respeita o c***. Só queria saber por que é a Pelinha, rapaz. Pelinha é o c*** da mãe. Não, é aquele negocinho pequenininho é a Pelinha. É, Pelinha do c***. Não, quando você pega assim, Pelinha, você mija as calças todinha quando você vai mijar com a Pelinha. Tô me dando c*** com a mãe. Você faz biqueira pra mijar, Pelinha. Vai tomar no seu rabo, rapaz. Ei, você faz biqueira, faz Pelinha. Faz no seu sarro do capeta. Chico Pelinha. Pelinha é o c*** da mãe. Tu faz biqueira, Chico Pelinha. Vai tomar no diabo. Ei, Chico Pelinha, peraí, respeita. Chico Pelinha, o que, rapaz? Ei, não, você faz biqueira pra fazer xixi, pra não melar as calças. Vai tomar no c***. Me dá esse rabo, você vai ver o xixi que eu vou fazer nesse c*** seu. Ei, respeita aí, Chico Pelinha, peraí. Tá, sacado c***. Chico Pelinha. Pelinha é a b*** da mãe, pô. Respeita aí, Pelinha. Que respeito de c***. Ô, Chico Pelinha. Chico Pelinha, o c***. Chico Pelinha. Ah, toma no c***. Ei, peraí, Chico Pelinha. Ih, pera o c***. Ô, Chico Pelinha, você faz biqueira pra não melar as calças, né, Chico Pelinha? Tá, sacada c***. Não, não, ei, peraí, Chico, respeita aí, rapaz. Ei, respeita o quê? Chico Pelinha. Toma no c***. Respeita, rapaz. Sai pra casa do c***. Para de chamar palavrão, Chico Pelinha. Que palavra do c***. Pelinha, você joga bola. Vai tomar no c***, pai, eu jogo p***. Você não joga bola, não? Eu jogo duas bolas de rabo seu. Ei, peraí, você nunca levou bolada no queixo, não, Chico Pelinha? Tá, pra casa do c***. Ei, respeita aí, rapaz, peraí. Respeita. Ô, Chico Pelinha. Ah, toma no c***. Respeita aí. Esse é estressado, meu filho. Homem estressado é o tá do Chico Pelinha, rapaz. Vamos ligar mais não, que eu não gosto de aperrear os outros. Ai, liga, vai, Tonho. Mas se as meninas gostam de aperrear os outros também, então vai. Acunha aí, liga de novo pra Chico Pelinha, vai, Acunha. Alô? Você bateu o telefone na minha cara, Chico Pelinha? O que? Parar o seu de novo, o que, rapaz? Fazendo o quê? Não, Chico Pelinha. Quando se conheço, não, p***. Não, rapaz, peraí, p***. Eu nunca vi você na feira, vi nem machete, p***, não, rapaz. Eu sou Valdemar, rapaz. Rapaz, cê vai dormir, deixa eu empada, rapaz. Tô assistindo meu jogo, cê vai vir me enchançar. Mas, p***, Chico Pelinha. Chico Pelinha, p***, sua mãe já não valeu, rapaz, um monte de vez. E por que você não respeita a minha mãe? Ah, pra casa do c***. Peraí, rapaz. Sim, pera, é um diabo. Minha mãe é uma mulher de respeito. Rapaz, eu não te conheço, não some da minha vida, diabo. Eu sou Valdemar, rapaz. O quê? Valdemar. O quê? Eu sou, você me conhece, rapaz, eu sou irmão... Eu não te conheço, não, rapaz. Eu sou irmão de Mário, Chico Pelinha. Você pode ser irmão até do diabo. Não, peraí, eu sou irmão de Mário, rapaz. Que Mário? Aquele que pegou tu atrás do armário. Vai caçar um bode, rapaz. Chico Pelinha. Pelinha é o c*** da mãe. A do bode é maior do que a tua, Chico Pelinha. Rapaz, cê vai pra casa do c***, porra. Peraí, Chico Pelinha, rapaz. Pelinha é o c*** da sua mãe, que eu já falei. Não, respeita a minha mãe, deixa eu... Respeito o c***. Se você ficar brabo, eu vou ficar brabo com você, viu, Chico Pelinha? O quê? Pelinha é o c*** da sua mãe, pô. Respeita aí, que eu já tô ficando brabo. Vai te tomar no c***. Rapaz, respeita, bicho. Pelo amor de Deus, Chico. Vai tomar até do saco. Pelinha. Pelinha é o c*** da mãe. Respeite o... Ei, Pelinha, peraí. Respeita o c***. Pelinha. Pelinha é o c*** da velha. Você, se você não respeitar a minha mãe, eu vou dar umas porradas em você. Ó, vem cá, então, nós me dê a estrada aí. Então vem aqui, chegue. Quero ver se você é brabo se você vier da minha rua. Eu não tô brabo não, brabo é cachorro. Mas você tem uma pelinha. Vai, cação bódia. Você tem uma pelinha. Que pelinha, o quê, rapaz? É só a pelinha, é. Vai pra casa do c***. É só aquela coisinha. É, você quer experimentar um pedaço dele? Não, não, que é só uma coisinha, não dá nem pra dar... Vai tomar no... Tem que ver com o microscópio, né? Vai tomar no inferno. Respeita com a lente de aumento, né, Pelinha? Vai, cação bódia. Que... Vai tomar no zóio. Deixa o imposto, pelo amor de Deus. Acabou, peraí, peraí. Só um minutinho, Pelinha. Pelinha. Ô, Chico. De novo? Homem brabo, rapaz. Mário, me desligou de novo. Vamos ligar mais uma vez não, né? Tá bom, né? Ai, liga, liga, vai, liga. Vocês gostam de aperrear os outros demais, homem. Desse jeito, eu não gosto desse negócio não, de aperrear os outros. Só vou ligar porque vocês estão querendo. Então vai, liga pra Chico Pelinha. Vai, liga, liga. Alô? Ô, Chico Pelinha. Rapaz, eu vou te dar um tiro na cara, rapaz. Vai nada. Tu não é homem pra isso, não, rapaz. Rapaz, sei que cuidado comigo. Então vem aqui na rua. Chega aqui na rua. Vem aqui. Rapaz, cuidado comigo. Saia de casa e vem aqui na rua, porque eu quero ver se você é macho. Vem calcê. Hein? Cortá-se no dedo. Ei, Chico, peraí. Chico, Francisco, peraí. Francisco, se acalma aí. Sabe o que aconteceu aqui? Hein, Francisco? Alô? Sabe o que aconteceu aqui? Ah? Você acabou de participar da pegadinha dos couro, rapaz. Quem tá falando aqui é Tony dos couro, Chico Pelinha. Chico Pelinha, tá? Peraí, bicho, rapaz. Foi Luciano que mandou fazer essa pegadinha com tu, bicho? Luciano, rapaz. Ele é um misérico. Vou pegar ele e cortar o pescoço dele fora. Miserável. Ei, Chico, um abraço pra tu e pra aquele foda-familho, viu, filho? Hi-há! Pegadinha? Ai, dos couro. Eita, desmantelho pesado, meu filho. Olha mesmo, rapaz. É pra se lascar tudo, nós arregaçando aqui os cadastros. E meu amigo Penisvaldo tá aqui, Penisvaldo. Olha, que legal, rapaz. É, então vamos ligar pra Ana Paula. Ana Paula foi Josiane que mandou ligar pra ela aqui. Diz que ela tem muito ciúme de Valmir. É ciúme muito demais de Valmir. Aí nós vamos ligar, então. Mas só que quem vai ligar não sou eu, não, né? Quem vai ligar é ele ou ela, né? Que não é um, que não é dez, que não é cem. Que é simplesmente mil. Irã mil. Ai, Tonho, que legal. Ai, eu adoro o Penisvaldo também. Lindo, maravilhoso. Vamos ligar, vamos ligar pra Ana Paula. Vai, liga. Alô. Quem você tá falando? Valmir. Ai, meu amor, tudo bem, Valmir? Tudo bom. Ai, que saudade de você, Valmir. É? Ai, meu lindo. Quem tá falando? Ah, você não tá lembrado a Márcia. Márcia? É, Valmir. É, fala mais. Ai, Valmir, eu não sei, eu liguei certo? Tem problema de ligar aí pra sua casa? É, se tem eu não sei, né? Eu não te conheço. Ai, Valmir, você não me conhece? Eu não. Que é isso, Valmir? A gente já saiu, fez amor, você disse a liga pra mim, mas cuidado, pra minha mulher não atender. Você falou pra mim. É? É, claro. Poxa, eu não sabia não, velho. Quer dizer que eu tô fazendo amor com os outros sem saber. Ai, Valmir, você tava embriagado, é? Ah, eu acho que eu tava drogado. Porque pra ficar com bicho, eu só acho que eu for drogado. Ah, não. Ei, Valmir, peraí. Aí você tá me destratando, porque você gostou. Inclusive, quando eu enrabei você, você adorou. Aí, você tá vendo? Já falou merda. O quê? Esse negócio de derrubar aí, rapaz, ou derrubando ou não, você tá doida. Ai, Valmir, você falou que o sonho, assim, é uma fantasia de dar pra um homem. Me deu também. É, dei? É, claro. Ah, não tô lembrado disso, não. Você me deu, Valmir. Eu tava doidão. Ah, não sei, Valmir, você acha que você tinha bebido. Ah, rapaz, você tá me deixando doido, hein? Não, Valmir, eu deixei doido você no dia que nós fizemos amor. Aí eu deixei você maluco. Você deixou doido. Você ficou maluco, Valmir. Caralho, eu deixei. Ai, Valmir, você adorou. Você gemia muito alto, Valmir, quando eu te possuí, sabia? É. Vamos repetir, Valmir? Repetir o quê, rapaz? Aquela noite de amor, Valmir. Você tá querendo me deixar doido, bicho? Quero demais, Valmir, te deixar maluco, maluquinho, Valmir, por mim, meu amor. É mesmo? Vamos sair hoje, vamos. Saio pra onde? Ai, Valmir, pra um hotel a gente foi, naquele dia foi tão maravilhoso. Ah, sei não. Ai, Valmir. Ai, Valmir, ai, Valmir. Você tá falando tanto ai, Valmir aí que, sei lá. Ai, Valmir, gostoso. Ah, tá bom, minha gostosa. Ai, Valmir, vamos sair hoje, vamos. Ai, que isso aí, eu c******o. Ai, Valmir, eu quero enra... Não sai com o homem, não, rapaz. Eu não encomo que eu saia com meus filhos. Ai, não, Valmir. Para com isso, Valmir. Não faz isso, Valmir. Você me magoa desse jeito. Ai, que f******o. Ai, Valmir, que isso? Que loucura. É isso aí, Valmir, arregaçou com Valmir, rapaz. E quando a mulher dele atender, aí ficam vendendo, que a mulher tem sim, viu? Então, vamos ligar uma coisinha? Ai, liga cobrar, vai, Valmir. Ai, então vamos ligar cobrar, Antônio. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ai, o Valmir, você desligou o telefone? Não. Você é cara de pau, uma g******a. Por quê, Valmir? Além de ser... Viado. Boiola. Liga pra minha casa cobrar, velho. Ai, Valmir, que acabou o cartão, Valmir. Acabou o cartão, vai dar o c******a em outro lugar que você ganha cartão, p******a. Ai, eu quero dar pra você, Valmir. Aqui dá o c******a. Ai, Valmir. Toma, vai. Ai, que coisa. Ei, tira a minha... Vai dar o botão, viu? Vamos ligar mais não, né, minha filha? Vamos parar, vamos parar. Ai, liga, vai. Ai... Mas pra vocês gostam de aperrear os outros. Aí juntou-se com o Iramil, que gosta também, aí pronto. Aí lascou tudo. Então vai, Acunha, liga de novo, liga. Alô? Valmir, meu amor, não faz isso. Pô, você já arrumou o cartão. Agora você não tá sem cartão, agorainha. Ai, Valmir, que isso? É porque só tem, olha, só tem dois pontos no cartão aqui, tá? Tenho que falar muito rápido com você. É. Você não quer mais atender a cobrar a minha ligação? Mas você tem vergonha na cara, não? Ai, Valmir, eu quero fazer amor com você de novo. Eu fiquei apaixonada por você, Valmir. Tá? Você faz o quê? Ai, Valmir, eu faço amor demais todos os dias. Agora hoje eu quero fazer com você, porque você foi demais, Valmir. É. Apesar de você ter só uma pelinha, pequenininha assim, eu adoro você, Valmir. Você me chupa tão gostoso. Ah, acho que é você que me chupa gostoso, hein? Ai, também, Valmir. Eu não chupo ninguém, não, rapaz. Ai, Valmir, tá vendo que você confessou? Tá vendo? Você tá doido? Ai, Valmir, vamos fazer amor, meu lindo. Você tá maluco? Ai, maluca, Valmir, maluca. Maluca, maluco, maluco, maluca. Você dá um f*** mesmo, essa bicha. Ah, ei, respeita, Valmir. Tá bom, tá bom. Vamos fazer amor. Vou te respeitar. Vamos fazer amor. Ó, eu vou te respeitar, tá? Ah. Olha o tu. Ai, que loucura, Valmir. Ai, Tonho. Rapaz, o homem tá nervoso demais, Valmir, viu? Vamos ligar mais uma cojinha, minha filha? Ai, liga, vai, Tonho. Valmir, eu não gosto de APRs, pessoal, não. Mas já que vocês querem, nós liga, que eu não gosto dessas coisas. É só porque vocês gostam, viu? Liga, vai. Vem, Namir, o Acunha. Alô? Valmir, meu amor. Olha, eu só liguei pra te dizer que eu te amo, tá? Tá bom. Apesar de qualquer coisa, eu te amo demais. Ah. E eu quero fazer amor com você de novo. De novo? É, de novo. Esse mal é esse. Ai, Valmir. Você não cansa de encher o saco, não? Quando eu te possuir, você vai adorar mais uma vez. Ó, mas eu vou ser sincero. Seja. Vou ser sincero pra você. Seja. Para de encher o saco. Por quem, Valmir? Eu, hein? Por quê? É chato, hein, bicho. Ai, bicha. Não é bicha, não. É bicho. Não, bicha, por favor. Bicho, você se sente um goiola quando eu nascer. Eu vou te tratar como um homem. Ei, peraí, peraí, ô, Iramil. Peraí, tenha calma aí. Ô, Valmir. Alô? Peraí, Valmir, rapaz. Tinha calma, rapaz. Você acabou de participar da pegadinha dos couro, rapaz. É Tony dos couro. O que tá falando aqui, rapaz? É o seguinte, rapaz. É Josiane que mandou a pegadinha pra fazer com tua mulher, com Ana Paula, né? Ah. Mas ela não tava, aí tu começou a ficar brabo, aí Iramil foi com tu mesmo. Tu tá, tu vai tudo mesmo, né? É, não tem esse negócio não. Ei, Valmir, põe um abraço pra tu e pra quem for da família, viu? Falou, meu amigo. Valeu, meu irmão. Falou. Ih-há! Pegadinha? Ai, dos couros. Eita, de manter ele pesado, meu filho. É a pegadinha dos couros e nós arregaçando tudo, rapaz. É os cadastros tudo voando. Eita, rapaz. E a Andréia mandou a pegadinha aqui pra Emmanuel, o irmão dela. Mandou a pegadinha dizendo que ele morre de ciúme da mulher, a esposa dele, Márcia. Tem um ciúme de Márcia de Tora, meu filho. Aí nós vamos ligar, né? Vamos ligar, meu filho? A cunha aí. Vamos lá, liga pra Emmanuel. Vamos ver se ele tem ciúme mesmo. Vai, vai. Alô. Alô. Oi. Você tá falando? Márcia. Ei, meu amor, tudo bem? Hã? Tudo bem, meu amor? Tudo bem. A gente vai sair quando de novo? Sair? Sim. Tá louco? Hein? Tá louco? Mas a gente não já fez... Naquele dia a gente não saiu, foi bom, a gente fez amor e tudo. Tá louco, caramba. Hein? Peraí. Eita, rapaz. Essa é estressada, viu, meu amigo? Isso o marido deve estar perto. Aí pronto. Aí lascou tudo. Vamos ligar mais não pra perrear não, né, rapaz? Ai, liga. Vai, Tonho. São as meninas pra gostar de aperrear os outros. Vai, liga aí. Vai, a cunha, a cunha. Oi. Ô, Márcia. O que que é, hein? Você desligou o telefone, Márcia. O que que você quer? Mas, Márcia, você disse que eu ligasse pra você depois pra gente sair de novo. Saio, não saio com você? Hein? Eu não saio com você. Mas, Márcia, você saiu comigo, nós fizemos amor e tudo. Mas, Márcia, eu... Ei, Márcia, peraí, respeita aí. Respeitar o quê? Mas nós fizemos amor, você gostou tanto. Agora você tá mandando eu não sei pra onde. Você fez amor, você fica com a sua mãe. Não, minha mãe não pode não. Eu fiz com você. Eu fiz com o meu marido. Não, você disse que seu marido não tava mais dando no couro e tudo. Olha, eu sou uma mulher muito fina e educada. Não quero ser indelicada com o senhor. Educada desse jeito que você é educada desse jeito que você mandou eu tomar não sei aonde. Ué, você me falou que fez amor comigo não chegou a conseguir na minha vida. No dia que nós fizemos amor, você era educada mesmo. Coitado. Você foi muito carinhosa. Ah, tá. Com certeza. Agora, agora você fica me destratando. Ah, não. Você disse que eu fiz amor com você, né? É, não sei. Como é que eu sou, então? Ai, Márcia, você é muito gostosa. Mas não, fisicamente, como é que eu sou, ouro, morena, preta, branca? Não, Márcia, eu vou dizer uma coisa. Nunca mais eu tinha visto os peitinhos tão bonitinhos como o seu. Você já fez amor comigo? Não, você, olha, você tem uma bundinha muito gostosa. Ah, pra c*** que te pariu. Ei, Márcia, peraí. Assim não, viu? Rapaz, que mulher venenosa é essa, rapaz? Dá cá, mulher. Essa é brava, mas também o caba tá apelando, né? Vamos ligar mais não. Agora tá bom, né? Ai, liga. Vai, Tonho. Você é uma menina pra gostar de aperrear os outros, rapaz. Liga de novo. Vai, Acunha, Acunha. A cobrar, meu filho, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ei, Márcia. Acabar, filha da p***. Acabar com a minha cara. Como vai nessa cara, cara? Ah, não, é porque o cartão acabou aqui. Se ingerga, pelo amor de Deus. Não, é assim, é só pra chamar você pra nós fazer amor de novo. Fazer amor com a sua mãe. Não, eu quero ir com você. Comigo, não. Não, nega de que biriba. Só faz amor com o meu marido. Não, seu marido é broxa. Eu quero fazer amor com a sua mãe. É broxa, coitado de você. Vai desmolar de você, você é broxa. Ei, eu quero fazer amor com você, Márcia. Eu fiquei apaixonadinho. Fiquei apaixonadinho por você. Ficou? Fiquei. Você apaixona, meu filho. Ai, Márcia, você é muito boa. Sou? É, Márcia. Ai, meu ódio também acho. Inclusive, eu tenho até um presente pra levar pra você e tudo. Tem um presente? Ah, meu Deus, que pena. Eu vou levar aquele queijo tipo reino redondo pra você. Ah, pra p*** que pariu. Ei, Márcia, se não. Não escolhamos com minha mãe, não, Márcia. Pera aí, Márcia. Fala, fala, fala. Não, não, vamos fazer amor. Vamos pra entrar num acordo. Vamos fazer amor. Como é? Fazer amor de novo. Vamos, seguinte. Vamos. Vou dar o celular ao meu marido. Como é? Se ele concordar, eu vou. Mas só você disse que ele não tava levantando mais. Como é que é? Você falou que ele não tava levantando mais. Você é louco, cara. Você falou. Eu não falei nada disso. Eu nunca estive na minha vida. Não, você falou. Não, você disse. Você já disse fazer amor comigo. Eu quero saber como é que eu sou. Se sou branca, preta, hora, morena. Você tem uma bunda boa. Como é que é? Uma bunda muito boa. Não é pro seu bico, não. Não, e você gosta, né? Eu? De trás você gosta. Como é que é? Assim, de costa. Você gosta de trás. Ah, papo que te pariu. Ei, Márcia, peraí. Você não gosta. Eita, rapaz. Essa é braba. Tá bom, vamos ligar mais não. Agora vamos encerrar, porque aí tá com a moleque, né? Ai, liga, liga. Vai, liga. Rapaz, se as meninas gostam de ir para rir aos outros demais, como é que pode? Então vai, a cunha. A cunha de novo. Vai, liga, liga. Alô? Ei, meu amor, você não bate mal o telefone na minha cara, não. Olha aqui. O quê? Você vai parar com isso ou não? Eu vou parar, vou parar. Vamos marcar pra nós sair? Vai marcar pra sair? Vamos. Você quer sua mãe? Não, eu quero sair com tu. Olha só, menina, daqui 10 minutos eu não te vou com toda a resposta, tá bom? Por quê? Por que assim? Ei, Márcia, peraí. É o seguinte. Sabe o que foi que aconteceu aqui? O que aconteceu? Não fico braba, não. Ah, não? É porque tu acabou de participar da pegadinha dos coros, quem tá falando aqui é Tonho dos coros, viu isso, Márcia? Ah, é? Desculpa aí, Márcia, a brincadeira foi o André que mandou ligar pra teu marido, pra Emanuel, né? É. Mas ele não tava, nós fizemos com tu mesmo, tu ficasse braba, pronto, aí nós fizemos com tu. Ah, é? Olha só. Eu nunca chiquei uma dessa, eu sempre ouço o programa, nunca chiquei uma dessa. Pois é, pois caiu, tá vendo tu? Que desmanteio. Ô, Márcia, desculpa a brincadeira aí, minha filha. Tudo bem. Viu, depois... Agora não diga nada, Emanuel, não, que depois nós pega ele, viu? Depois quando? Não, vamos ligar pra ele. Dê calma, que é pra aí que depois eu falo com tu fora do ar aqui, viu? Tá bom. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu, Márcia? Não, não. Eita, rapaz, que desmanteio pesado, meu filho, é mais uma pegadinha dos couros. E nós arregaçando os cadastros, tudo. E hoje nós vamos arregaçar o cadastro de Rodrigo. Rodrigo comedou, meu filho. É, bicho, é fudirrão. É isso mesmo, é. Pra se lascar tudo. E Manuela mandou nós ligar pra Rodrigo, dizendo que ele tem uns negócios, né? De dizer que é taradão e tudo. Aí nós vamos ligar dizendo que ele enrabou a minha mulher. Pronto. Aí ele vai ficar um veneno, quer ver? Vamos lá, liga aí pra Rodrigo. Acunha, Acunha. Oi, o que tá falando? Quem tá falando aí, por favor? O que tá falando, o que é? Eu peguei esse telefone aqui na caderneta da minha mulher. E eu queria saber como é seu nome, hein? Sua mulher? Como é seu nome? Quem é que tá falando aí, meu amigo? Quem tá falando aqui é Robson. Como é seu nome? Robson? Sim, como é seu nome aí? Meu nome é Francisco. Como é? Francisco. Francisco? É. Não, o nome que tem aqui na caderneta é outro, meu amigo. Qual nome tem? No telefone aqui é Rodrigo. Eu não conheço não. É? Eu vou lhe conhecer que você devia ter vergonha e cuidar pra não pegar a mulher dos outros, caba safado. Eu? Você respeita a mulher de homem, viu, caba sem vergonha? Você vem aqui em Nova Almeida pra pegar a mulher dos outros. E outra coisa, já tem informação sua aqui, viu? Eu tenho informação sua. Que você fica pegando a mulher dos outros aqui, querendo dar uma de garanhão aqui, mas você vai ver, viu? Eu tô enganado. É, eu quero ver esse negócio de galã, pegar a mulher dos outros. Cuidado, rapaz. Se agora você se meteu com a mulher de um homem. Você tá enganado, meu amigo. Tá enganado, não. Minha mulher tava estranha, diferente, e eu sabia que tinha alguma coisa mesmo. É, é verdade, meu amigo. Eu sou casado, meu amigo. Hein? É casado e safado. É casado e safado. Eu sou casado. E safado, viu? Eu sou casado há muito tempo. E safado, porque eu peguei o telefone aqui, eu sabia que tinha algum caba sem vergonha. Ah, você tá ficando doido, meu amigo. E eu pedi umas informações aqui de você, e já me deram que você não... Minha mulher não foi a primeira que você pegou aqui, não, viu? Você agora vai ver, viu, caba ruim? Tá bom, então. Você agora vai ver. Você pode se esconder. Onde é que você mora, hein? Hein? Eita, desligou. Tá com medo, viu? Você ligar, tá com medo, meu filho. Desligou, viu? Vamos ligar de novo. Ai, liga, liga. Vai, liga. Vai, liga de novo, racunha. Vai, liga, liga. Tá pegando, não. Fala. Tá pegando, não. Você tá se escondendo, né, rapaz? Não quer nem falar com... Você tá ficando doido, meu amigo. Olha o que eu tô falando. Você... Tá ficando doido. Você cuidar... Eu nasci de mulher, rapaz. Eu nasci de mulher dos outros, rapaz. Você pegou... Você mexeu com a mulher dos outros. Você mexeu com a minha, caba safada. Você respeita... Você tá ficando doido, rapaz. A gente tem uma culpa lá que sua mulher tá preocupada com você. Eu não sei de nada, não. Você pegou a minha mulher e fez safadeza. Você pegou a minha mulher e fez safadeza com a minha mulher, rapaz? E como que você sabe disso, meu amigo? Porque ela tava, ela... Ela tava diferente e eu peguei... Ah, eu tenho culpa de estar diferente, meu amigo. Eu tenho culpa. Eu peguei o telefone dela aqui... O seu telefone na caderneta dela. O que que tem isso? Aí você pegou o meu então, socorre aí, então. Aí eu peguei... Você pegou que foi eu? Informação... Você tá ficando doido, rapaz. Você é moleque, rapaz. Você é safado. Você é safado. Ah, vai ser... Ei, respeita aí, viu? Você... Você pega a mulher dos outros. Você pega a mulher dos outros e ainda vem esculhambar com os outros, rapaz? Eu peguei a mulher dos outros, porra, meu amigo. Você me respeite, viu? Você tá ficando doido, ficando ameaçando aí, rapaz. Você sabe quem eu sou, rapaz? Eu vou... Tá ameaçando? Você vai ver. Eu vou pegar você, viu? Ah, papai... Ei, respeita aí. Eu quero saber onde é que você mora. Diga onde é que você mora? Diga onde é que você mora pra eu ir pegar você. Então vai ver então, meu irmão. Onde é? Diga aí. Pra que foda, rapaz. Ei, respeita aí, rapaz. Você, você pegou a minha mulher. Você fez safadeza. Como é que você fala disso, meu amigo? Você fez safadeza com... Você fez safadeza com minha mulher. De casa não sai, meu irmão. Você respeita... Respeita mulher de homem. E você tá desconfiado, meu amigo. Só mulher tá dando pra outro. Não é pra mim, não, meu irmão. Ei, peraí. Peraí, não é assim, não. Eu quero descontar. Eu quero enrabar a sua mulher agora pra descontar. Você pode pegar então, meu irmão. Eu vou enrabar a sua mulher, viu? Pode pegar então. Porque aí fica zero a zero. Não, meu irmão, você pode pegar, meu irmão. Pode pegar. Você tem que cuidar com esse negócio de... Você nem me conhece, tá falando que eu peguei a sua mulher? Você tem... Eu não sei nem quem é que é a sua mulher, pô. Meu amigo, não vou ficar às vezes desaforado, se não, tá? É desaforado não, pô. E você com esse negócio de garanhão? Meu amigo, vai se danar. Eu não sei quem é a sua mulher, meu amigo. Você enrabou a minha mulher e eu vou enrabar você. Eu não saio com a mulher dos outros, rapaz. Eu não saio com a mulher dos outros. Eu sou casado, meu amigo. Você é... Você tá dizendo que eu sou doido, pô. Você é casado e safado. Você fica... Você fica... Fica saindo com a mulher dos outros, cabacinho, velho. Fica saindo com a mulher dos outros. Eu nem sei quem é a sua mulher. Nem sei quem é você que tá falando aí, meu amigo. Tá falando aí. Eu sou o Robson e você... Você enrabou a minha mulher. Robson? É, você enrabou a minha mulher. Você não lacei de Robson, rapaz. Quem é a sua mulher, seu lado de posse? Foi Márcia que você enrabou. Quem? Márcia. Márcia? É, você sabe. Eu nunca sei... Eu não conheço Márcia, bicho. Você... Você... Eu nunca ouvi falar então de Márcia, cara. Se eu tenho ideia, meu amigo. Seu nome... 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 Seu nome não é Rodrigo... Que? Que? Não é Rodrigo... Não, não é não. É, você... É, você... E como é que você tem prova disso? Que sou eu, meu amigo. Porque tem aqui na... Você tem um telefone e fala que sou eu. Tá anotado na caderneta dela, rapaz. Mas o que tem a ver com isso, rapaz? Depois foi um amigo dela, sei lá, que deu um telefone qualquer e não fala que sou eu. Não, porque aqui tem também aqui... Fica aqui em Nova Almeida aparecendo nesse chevete... E querendo enrabar a mulher dos outros. Você tá ficando doido, meu amigo. Nem esse carro eu tenho, rapaz. Você... É, você respeita, viu? Nem esse carro eu tenho. Ó, e você respeita, Rodrigo. Amigo, eu vou só conversar com você amanhã, porque eu não digo nada a você não, tá? Você deve, que eu vou enrabar você, que você enrabou a minha mulher. Vai enrabar a p***. Eu vou, ô, Rodrigo. Eita. Ele agora desligou e tá brabo, meu filho. Tá virado no penteio da baleia, o maior que tem, olha. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai. Vai, Acunha. Liga de novo. Vai, liga ali. Alô. Ô, Rodrigo. Oi. Rapaz, você deixa de ser frouxo, rapaz. Você tá com medo, rapaz. Você enraba a mulher dos outros e não quer assumir a responsabilidade? Que mulher dos outros, rapaz? Você respeita a mulher de homem, rapaz. Não é mesmo? Rapaz. Eu não como mulher de ninguém, não, cara. Calma aí, Rodrigo. É o seguinte, rapaz. Você acabou de participar da pegadinha dos coros. É Tony dos coros que tá falando aqui, macho. Viu, rapaz? Tô dos coros? Sabe quem mandou ligar pra tu? Hã? Foi Manuela, rapaz. Que capim foi Manuela, velho? Acabou, velho. Rodrigo, desculpa a brincadeira aí, viu, meu filho? Acabou, rapaz. Aqui. Hein? Rapaz, já faz nada, rapaz. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família aí. Valeu. Tá bom. Tchau. Pegadinha dos coros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho. É a pegadinha dos coros e nós arregaçando os cadastros tudinho aqui. Botando pra lascar nos cadastros das meninas. E nós vamos ligar, meu filho, pra Cristiane. É, Sueli ou Sueli, sei lá o nome da menina aqui. Mandou nós ligar pra ela. Diz que se chama ela de ossinho, ela fica brava. Diz que ela é maga demais. E se chama ela de ossinho, ela fica um veneno. Aí nós vamos ligar, né? Liga aí. Vai a cunha aí pra Cristiane, vai. Alô. 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 Eu gostaria de falar com o Cristiane. O que quer falar com ela? É, é, sou eu. Eu quem? Franciel. Franciel de quê? Hein? Sobre o que você quer falar com o Cristiane? Você é o que dela? Irmão. Aí eu tô perguntando. Peraí, e... Você é irmão dela, é? Sou. Você joga bola? Não. Joga não? Não, pensei que você jogava, porque assim, você tem um jeito de quem já levou bolada no queixo. Seu nome é qual? Cabeçada no céu da boca, você já levou? Não. Diga o seu nome, meu amor. Umbigada na testa, você já levou alguma vez? Dá licença. Você tem uma voz de quem senta, viu? Hein? Chame logo a Cristiane aí, rapaz, vai. Quem é essa aqui? O que? Franciel. Hã? Você conhece, Franciel? Seu nome é qual, por favor, que eu vou chamar minha irmã. Rapaz, deixa de viadagem e chama logo sua irmã aí. Vá logo, rapaz, vá. Tiniz, você conhece, Franciel? Alô? Ô, Cristiane. Oi. É, seu irmão senta. Eu vou, 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 vou fazer o nome dele. E ele é gaga, é? Vou colocar o nome dele aqui, tá? Quem é você? Ele é gaga, é seu irmão, é? Quem, quem tá falando? É Franciel. Não conheço o senhor, não. Não, é porque assim, eu fui ligar pra você, mas seu irmão, eu acho que ele senta, não senta? Senta? Ele senta, eu sabia, eu sabia. Ele tá entendendo nada que você tá falando. Hein? Deixa eu falar, ó. O que é? Só diga uma coisa. Vou pegar, vou pegar seu número lá e vou ligar pra polícia agorinha, tá? Mas você, você não senta? Rapaz, é muito melhor, viu? É muito melhor nós fazer com ele mesmo. Minha irmã, irmã não vai ficar brava não, vai ser com ele mesmo. Ai, liga, vai, Tonho. Então liga de novo, vai, liga, liga, liga. Alô? Peraí, é porque eu tenho um emprego aqui pra você, rapaz. Eu tô ligando pra você porque eu tenho um emprego. De quê? É, manobrista de restaurante árabe. Ah, é? Por que você não dá ré no quibe? Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, liga, vai, liga. Vai, então liga, rochada. Vai, só as meninas pra gostar de aperrear os outros. Rapaz, não aperrear mais Robertinho não, rapaz. Vamos? Então vai, liga com ele. Alô? Ei, você não quer um emprego não, rapaz? Me diga uma coisa. Digo. O que é? Da onde você descobriu esse número? Não, rapaz, é porque é o seguinte, o emprego aqui é de manobrista, nem restaurante árabe, né? Porque você não dá ré no quibe, né? Quero saber. Como é seu nome? Roberto. Roberto? Assim, não era melhor chamar você de Roberta, não? Como você? Hein? Você que a polícia vai resolver. A polícia vai resolver o quê? Roberto? Você quer o endereço pra a polícia vir aqui? Anota aí, porque você já manda a polícia vir e tudo. Hein, Roberto? Oh, oh. Rapaz, o homem desligou de novo, homem. Tá com a moleste, homem? É o Roberto ou Roberta? Agora lascou. Misturou, foi tudo. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga. Vai, Tonho. Vai, vai, liga. Só por conta de vocês, porque vocês é que gostam de apriar. Eu não gosto, não. Alô? 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 O que tá falando? Roberto. Roberto? Rapaz, por que você não quer chamar a Cristiana pra falar comigo? Por que você quer falar com ela? Hein? Me diga uma coisa, quantos anos você tem? Eu? É. Por que você quer saber? Mas você é curioso, você quer saber meu CPF também, identidade, tudo, é? Pode ser, pode ter ser. Você quer namorar comigo? Quem não sabe? Ah, você quer namorar comigo, é? É, né? Papai Anjo. Não, por que papai Anjo? Pergunta sua mente. Eu não quero namorar com sua irmã não, rapaz. Cala a boca. Não, eu não quero não namorar com sua irmã não, rapaz. Ela, ela é um ossinho, como é que eu quero namorar com ela? Só o ossinho. Quero namorar com o ossinho não. Assim, é porque eu gostei muito de você, Roberto. Eu gostei muito, achei sua voz muito sensual. Viu, ro-ro? Tô ouvindo. Tô ouvindo o quê? Só bobozeira. Bobozeira por quê, rapaz? Volta de vergonha, de... Parece um safado, falando pelo telefone, fiquei ligando, incomodando a pessoa. Não, não tem como... É um safado, tá? Não, safado não, Roberto, peraí. É um safado. É porque você disse que ia dizer a polícia, eu fiquei brabo, né? Ah, é? Ah, é? A gente, você sente alfandido, gozinho, menina, moça? Hein? Ah, é gata, né? Ei, Roberto, peraí, faz assim não. Diga pros outros se como... Os outros tá ocupado e... Pra começo de conversa. Você tá gaguejando? Assim não gaguejo não. Assim é porque... Ó, eu vou... Eu vou quebrar todos os meus mandamentos do seu... Lá, vou te xingar um nome bem feio. Você vai quebrar os mandamentos de quê? Meu filho, pra começo de conversa, eu sou evangélico, tá? Ah, você é evangélico? Sou. Então quebra os mandamentos não, viu? Sabe por quê? Eu vou responder uma palavra... Um palavrão, vou dar você não sei pra onde, tá? Não mande não, não faça isso não. Ó, melhor você ser mais calmo que você tá me deixando irritado, então você fica ligando o quê? Não, eu não... Você parece que sabe o quê? Por quê? A mulher de ponto, fica enchendo o saco, enchendo a paciência, não. Eu sou uma prostituta, tá? Ei, peraí, peraí, roberto. Em cima, dando em cima, ligando direto assim, é mulher de ponto, tá? Roberto, você não faça assim não, que eu fico nervoso. Ah, vai tomar do seu c... Ei, Roberto, você é evangélico, você não pode falar isso não, rapaz. Posso falar muito bem, porque o safado tá atrás das grátis como você. Rapaz, não faça isso não, você é evangélico falando uns palavrões desses, rapaz. Ah, e você, eu não sei o que a paciência tem limite. Não, não, paciência... Essa é minha. Não, é peraí, é porque eu só tô querendo dar o endereço a você, pra você mandar a polícia vir aqui, rapaz. Não me interessa. Anota aí. Não me interessa mais. Anota, eu quero que a polícia venha, que eu tô invocado hoje. Anota aí, Roberto. Roberto. Já desligou de novo, rapaz. Tá bravo demais, Roberto. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai. Vai, então liga, Rochada. Vai, só uma menina pra gostar de aperrear os outros, rapaz. Aperrear mais Robertinho, não, amigo. Vamos? Então vai, liga com ele. Alô? Ei, Roberto. Sei. Rapaz, desculpa aí a brincadeira, rapaz. Ah, é? É porque, assim, eu tô querendo fundar o engrejo, aí depois eu vou mandar um membro atrás de você, entendeu? Ah, é? Viu, Roberto? Sei. Depois eu mando um membro aí atrás de você, viu? Quê? Eu mando um membro depois... Quem mandou esse negócio, me disse? Não, rapaz, é Tony dos couro que tá falando. Então, tu acabou de participar, tu e tua irmã, da pegadinha dos couro aqui, rapaz. Desculpa aí, bicho. Ah, não gostei não, tá? Desculpa a brincadeira, Roberto, rapaz. Foi Sueli que mandou. Ó, que isso? Esquenta a cabeça, esquenta a cabeça. Esquenta fácil. Pois tá certo, eu vi que você anda, eu vou. Desculpa a brincadeira, um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu, Roberto? Tá. Tchau, meu irmão. Pegadinha? Ai, dos couros. Eita, desmantelho pesado, meu filho, a pegadinha dos couro, rapaz. E nós arregaçando os cadastro tudinho. E nós vamos ligar pra Jussara. É, é o seguinte, rapaz. Jussara é a madrasta de Leonardo. Aí Leonardo disse, ó, ligue pra ela, Tony. Ele me mandou um e-mail, um e-mail, é, Tony dos couros, arrombamulherboa.com.br. Aí ele disse o seguinte, ó, minha madrasta Jussara, ela fica braba, porque ela é artista plástica. E se tu ligar pra ela, dizendo que quer comprar um quadro, chamar ela de pintora, meu filho, aí tu pensa num cabra brabo, pensa numa mulher braba que tu vai ver. Aí nós vamos vir aqui, ver se ela fica braba mesmo, né? Vamos lá? Liga aí pra Jussara, pintora. Vai, liga, liga, liga. Alô? Alô? Quem tá falando? Jussara. Ei, Jussara, tudo bem? Tudo bem. É porque eu tava querendo encomendar aí a você. Hum? Aí eu, me deu o seu telefone, um amigo meu me deu o seu telefone, né? Sim. Assim, pra encomendar a você, né? Um, um quadro, né? Ah, sim, sim, eu faço pintora em tela, mas eu não tô vendendo ainda não. Assim, é porque, é, você não é pintora, não é? Eu sou o quê? Você não é pintora? Meu querido. É? Eu não sou pintora. Não, é porque... Eu faço pintura em quadros, mas isso não quer dizer que eu sou pintora. Sim, mas quem faz pintura não é pintora, não? Meu querido, olha, vamos fazer o seguinte. O quê? Eu não tô vendo meus quadros, eu não vendo meus quadros. Não, mas, mas peraí, olha bem, eu sou um cliente, você não pode assim me destratar. Eu tô querendo comprar um quadro, você não é pintora, Jussara pintora. Não, eu não sou Jussara pintora, meu amigo, olha, você tá me deixando nervosa. Por que é pintora? Olha, sabe o que é pintora? O quê? É a sua mãe. Não, minha mãe não é pintora, não. É sim, sua mãe é pintora, sim. Não, não, é... Minha mãe... Eu faço trabalho em quadros. Não, assim, minha mãe já morreu, agora eu admirava minha mãe. Quem foi que deu o meu telefone pra você? Eu admirava minha mãe porque ela era artista plástica, ela... Agora aí, por isso que eu admiro quadro, essas coisas, né? Agora você é pintora. Eu não sou pintora, meu amigo. É, você é pintora, me dá... Não sou, não, senhor. Olha, você quer saber de uma coisa? O quê? Olha, o senhor vai procurar outra pessoa pra você encher o saco, tá? Não, pintora, peraí. Ô, pintora. Pintora, senhora, sua mãe. Você pinta com o meu pinto? Você pinta com o meu pinto? Ah, você é o que é o c******o? Não, pintora, você pinta com o meu pinto? Pinta. Olha aqui, você quer saber de uma coisa? O quê, pintora? Você vai pra merda, tá bom? Ei, pintora, peraí. Pintora, a senhora é sua mãe. A senhora é sua mãe. É aquela vazia, aquela cretina, aquela ordinária. Ei, pintora, respeita a minha mãe. Pintora, olha, se não me chame de pintora. Pintora, olha... Você vai pra merda pro diabo te carregar, seu miserável. Não me venha com esse quadro, velho, não, que eu não compro mais, não, viu? Quadro velho, ó, c******o, quadro velho. É, uns quadros... A rapaz, você não me conhece, não sabe quem eu sou, você me deixa eu nervosa, hein? Uns quadros remelados de pinta. Olha, eu tenho o seu número aqui no meu binho, mãe. E o que é que tem, pintora? Olha, cara, eu vou te achar. Não, você quiser... Olha, eu vou dar tanto na tua cara, eu vou dar tanta porrada em você que você vai ver uma coisa só. Peraí, quem já viu? Com pincel, você... Olha aqui, ó, vai pra merda, tá bom? Ei, pintora, peraí, você quer o endereço pra vir aqui? Não, eu não quero o seu endereço, eu tenho o número do seu telefone aqui. E o que é que você vai fazer? Eu vou te procurar. Não ligue pra mim, não, que eu não quero mais comprar seu quadro, não. Vou logo dizendo. Eu sou cretinho, você não tem o que fazer, não, cara? Eu tô trabalhando, eu tô querendo comprar um quadro pra você. Você não tá trabalhando merda, você tá enchendo o saco dos outros, você infeliz, você é miserável. A gente liga pra comprar um quadro, vai e desce pra lá de dica. Eu não tô, escuta, quem deu o telefone pra você? Você é pintora. Pintora e a senhora sua mãe são miseráveis. Não, minha mãe é artista plástica. Ei, ei. Olha aqui, eu vou desligar, tá bom? Ei, ei, pintora. Eu tenho muito o que fazer pra ficar dando trela pra um ordinário igual você, tá bom, seu cretinho? Ei, pintora, peraí, viu? Pintora e a senhora sua mãe são miseráveis. Pintora, seu miserável. Jussara Pintora, você respeita a minha mãe. Olha, você para com isso, hein? Olha, você não me conhece, não conhece o meu marido, hein? Eu conheço, você é pintora, Jussara. Olha, para com isso, cara. Ó, tchau, viu? Eu até admirava essas pinturas, velho. Rapaz, que mulher estressada, meu amigo. Ai, marido. Tá bom, não vamos ligar amanhã, porque a mulher é braba, ela é artista plástica, pai. Ai, liga, liga, vai, liga. Como é que pode? Vocês gostam de apérear os outros, né? Então vai, liga pra pintora, vai, liga, liga. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? E não ligue pra mim, não, que eu não quero comprar esses quadros. Alô, Luís, é você. Não liga, eu não quero comprar mais, não. Seu retino. Eu não compro mais, não. Escuta aqui, você é tão miserável que você liga pra casa do outro lá, cobrar, e você liga pra minha casa e eu não quero comprar um quadro meu. Você não tem que comprar um quadro meu, não, cara. Eu não quero comprar esses quadros aí mais, não, viu? Velho, nada, você... Olha aqui, você não sabe quem você está falando. Eu vou ligar pro meu marido agora. Você pinta com cal, pinta com cal. Aquela tinta branca, cal, pintora. Eu sou burro. Você pinta na parede? Hein, pintora? Não, eu não pinto na parede. Você não sabe nem o que você está falando. Como é o seu nome, hein? Você pinta com o meu pinto. Como é o seu nome? Não, mas Josué, pintora. Ah, tá, Josué, sim. Olha, tem a cara, tem a sua cara esse nome, viu? Por que, pintora? Tô cretino. Ei, cretino não, pintora, peraí, viu? Olha, meu marido está aqui. Eu vou passar o telefone pra ele, hein? E ele é pintor também? Não, ele não é pintor de parede, não. Hein? É pedreiro, já sei, é pedreiro, pedreiro. Não, é pedreiro. Olha, eu sou miserável. Ele faz a casa e você pinta, né, pintora? Ah, meu Deus, olha, 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 olha o seu cretino. Tô infeliz, só não tem mãe, não. Minha mãe já foi, pintora, ela era artista plástica. Não tem irmã, não. Esculpe, quando você tá aqui me enchendo o raio do meu saco, você deve ser casado, né? Não, não sou não. A mulher deve estar dando pra outro. Ei, pintora, peraí, respeita aí minha mulher, pintora. Olha. Assim não. Olha, sinceramente, viu? Eu não quero mais comprar seu quadro, não. Pronto, agora eu não quero mais nem. Desculpe aqui, quem foi que te deu o meu número de telefone? Peraí, pintora, peraí. Quem foi? Foi Mário, foi Mário. Mário, né? É, foi Mário. Tô infeliz. Foi aquele que comprou o seu quadro atrás do armário. Ai! Pintora. Ô, Renato! Renato, vem aqui, Renato. Renata pintou, é pintora. Não, ele é meu marido. Ah, ele é o... Ele vai te matar. Tô infeliz, seu cretino. Ele é pedreiro. Ele não tem o que fazer, não. Ele não é pedreiro. Meu marido não é pedreiro. Bem, se bem que eu não tenho nada contra pedreiro, mas meu marido não é pedreiro. Já sei que ele é encanador ou eletricista. Escuta, olha, vou fazer o seguinte. O quê, pintora? Pintora é... É o quê? A bunda da tua mãe. Ei, pintora, minha mãe já foi, pintora. Ele teve você, seu infeliz, colocou você no mundo pra atrasar na vida dos outros, seu cretino. Peraí, Jussara, peraí. Eu não tenho nada o que fazer, não. Eu tô trabalhando, Jussara. Eu tô trabalhando em quê, rapaz? Eu tô... Eu tô aumentando a vida dos outros. Mas meu trabalho... Olha, eu trabalhei o dia inteiro. Meu trabalho é esse mesmo. Meu trabalho é esse mesmo. Desculpa a brincadeira. Ô, ô, Jussara, peraí. É inesperável. Calma aí, Jussara, calma aí. Calma aí, calma aí. Você... Olha, eu vou ver... Peraí, deixa eu dizer, pintora, peraí. Olha, olha, eu vou te dar... Eu vou te dar nem um segundo pra você falar o que você quer. Se você não me disser o que você quer... Eu vou dizer... Olha, escuta, cala a boca. Cala a boca, não. Cala a boca. Ei, peraí. Cala a boca. Nenhuma mulher pode mandar eu calar a boca, não. Cala a boca, seu infeliz, seu miserável, seu cretino. Pintora, peraí, viu? Pintora, eu sou a sua mãe, você cala a sua boca. Tá, tá bom, tá certo. Cala a boca. Artista plástico, peraí. Cala a boca, fica quieto, seu ordinário. Deixa eu dizer. Você não liga pra minha casa, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, seu cretino, seu infeliz. Pois tá bom, sabe o que é que tá acontecendo aqui? Hein? Ai, o que que é? Fala, no ordinário. Você acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, viu, Jussara? Peraí. Apaga tudo. Peraí, Jussara, deixa você nervosa. Eu nunca vi uma pintora tão braba na minha vida. Peraí, meu, calma aí. Ô, Tonho, desculpa, Tonho, é que eu olho, eu vi o bicho, eu subo nas paredes e me chamo de pintor. Rapaz, tenha calma aí, nós sabemos que seus quadros são bonitos, que você é artista plástico, né, paraí. Calma aí. Foi Leonardo que mandou ligar pra tu, viu? Ah, o Leonardo, aquele cretino. Pois é. Eu não vou mais dar janta nem almoço pra ele, não, aquele cretino. Seu enteado, é seu enteado, né? É meu enteado, sim. Não vale nada, mandou ligar. Não vale nada, aquele miserável. Ei, Jussara, põe desculpa a brincadeira aí, viu, minha filha? Ô, Tonho, olha, me desculpa você. Desculpa aí, ó. Desculpa as bolas fora aí, da próxima vez eu ponho tudo, viu? Tá certo? Tá bom, Tonho. Jussara, um abraço pra tu e pra quem lhe for da família. Obrigado, viu, minha filha? Eu também, igualmente. Tchau. Tchau. Deu muita risada, meu filho. Se divertiu, curtiu. Eita, coisa boa. É o volume 16 das 10 melhores pegadinhas dos couro. Trote do Tom dos Couro. A fuleraio de uma tuto. Uma pegadinha encangada na outra pra fazer você dar muita risada, porque pertubar os outros é bom. todo mundo gosta, né? Então, se você gostou, por favor, se inscreva no canal, se inscreva no canal aí, cara, se inscreva aí, ativa o sininho, deixa o seu like, o que é importante pra nós, é muito importante. Se você tá no canal do YouTube, se você tá ouvindo pelo aplicativo de áudio favorito aí, também se inscreve aí no Tome dos Coros Podcasts, que toda sumana tem fuleiragem, é uma pegadinha encangada na outra. Essas pegadinhas tem muito tempo que nós fez, nós vamos voltar a fazer, viu, meu filho? É só pra matar a saudade. Eita, coisa boa. Então, tô esperando o turso, manda que vem ter mais pegadinha dos Coros, vem aí o volume 17, esse foi só o 16. Acunha, menino, valeu! Se inscreve no canal, porque todo dia tem fuleiragem, viu?